Vamos chegando aqui mais próximo, ver quantas cabeças tem aqui para a gente sair da dúvida se realmente a gente perdeu algum gado aqui, preocupação nossa aqui bem grande Vamos ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete cabeças gente, sete cabeças aqui Era para ter oito Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? E olha só pessoal, hoje iniciando aqui um vídeo no pasto alugado gente a gente veio aqui para olhar nossas vacas a gente tinha uma informação não muito boa a respeito das nossas vacas aqui do pasto alugado até comentei em um vídeo que a gente estava para trazer informações mais apuradas aqui do pasto essas aqui não é, não é as nossas gente, essas aqui está no piquete de cria essas vacas aqui é do amigo nosso, do parceiro nosso aí aí esse piquete aqui a gente limpou ele recentemente agora foi limpado, a gente dividiu o custo para a limpeza desse piquete para fazer uma maternidade aqui para as vacas que vão estar parindo e aqui ele fechou quatro vacas aqui, eu até estou gravando aqui que eu já aproveito e mandar esse vídeo lá para ele não sei quantos bezerros já tinha parido quando ele teve, que ele teve no final de semana hoje já é sexta-feira vamos virar aqui e mostrar para os amigos aqui ó gente bacada aí ó essas daqui não sei se elas são bravas ou não, não vou se aproximar muito mas aqui dá para ver que esse bezerrinho da frente é o mais novo acredito que deve ter nascido nessa semana não sei se já tinha nascido o dia que ele esteve aqui ou não a gente aproveita aqui para deixa eu tirar umas fotos aqui para mandar lá para ele e olha o tamanho dobre dessa vacona aí ó não acho que nenhuma delas são bravas não olha ele tentando mamar ali, é novinho ele com certeza pariu depois que ele teve aqui uma nuvilinha e aí a gente vai subir lá em cima, aquele lá está com peladura deve ter dado uma intoxicação nele, aquele lá já é mais velhinho deve ter dado uma intoxicação nele aí, porque o que dá peladura é normalmente intoxicação né gente a gente teve um probleminha lá com um bezerro que deu intoxicação lá no sítio e a gente acabou perdendo o bezerro o apelador está feio pelou tudo o corinho dele lá agora a gente vai estar subindo o morro e trazendo as nossas vacas cá para baixo esse é bem novinho gente ele pariu com certeza foi foi hoje bem novinho foi essa noite que ela pariu esse aí ó, o umbiguinho dele ainda está verde né dela o umbiguinho dela está verde olha a bufala ai gente olha ali ó, beira da cerca atrás lá olha o tanto de búfalo agora os búfalos estão para esse outro lado do pasto não estão aqui para o lado do nosso gado né vamos chegar aqui na beira da cerca ver se a gente consegue mostrar melhor os búfalos aí para os amigos olha aí os búfalos aí ó, que bacana tem um rebanho grande de búfalo aí então para esse lado de cá da cerca para esse lado de morro de cá que é a maior parte dessa fazenda aqui fica o gado do nosso companheiro que são faz parte daquele rebanho ali daquelas vacas e para o lado de cá para o fundo que é esse olha lá onde está o gado lá no alto daquele morro lá gente não sei se vai dar para ver aí mas está lá na ponta daquele morro aqui são vários morros e é onde fica o nosso gado a gente vai estar subindo lá agora trazendo eles para baixo a gente vai estar subindo lá o morro agora pessoal e trazendo para baixo o nosso rebanho para ver como é que está como eu disse eu tinha uma informação não muito boa o Miguel mandou notícia lá que disse que tinha morrido uma vaca aqui no pasto alugado um dos nossos gados e agora eu vou estar subindo lá para averiguar diz o Totinho que acha que não porque ele só viu alguns urubus voando ali em cima não é uma confirmação que morreu algum gado nosso e eu fiquei muito preocupado era para eu ter vindo na terça-feira mas aí choveu muito deu muita chuva e a gente não pôde subir na terça-feira não pôde subir na quarta vamos abrir aqui essa porteirinha a gente não pôde vir na terça não pôde vir na quarta nem na quinta e hoje é sexta-feira vem pai bom vamos subindo lá gente acabei de fechar a porteira vou ter que deixar a porteira ali fechada porque o gado do rapaz está ali se eu deixar aberto o gado sai para fora então hoje a gente vai estar abriguando gente se realmente aconteceu alguma coisa aqui no pasto alugado ou se é só uma informação como é que eu posso dizer uma desinformação da parte do nosso amigo Miguel que eles viram um foi urubu voando nos morros aí diz ele e aí ele deduziu que morreu um gado nosso e acabou a gente perdendo um gado uma vaca ele mandou notícia lá para o Nelsinho o Nelsinho mandou a notícia para nós mas a gente está aqui na expectativa na torcida que não seja nada que a gente encontre todo o rebanho bem a última vez que eu estive por aqui estavam todos eles bem então vamos torcer que eles estejam tudo bem tá caindo temos valetão gente vamos valetão hein que herói vamos subindo o morro aí agora e trazer o rebanho para baixo seu lari está com nós aí veio comigo até aqui vendeu os porquinhos dele ali então ele vai me dar uma mão para me separar aqui três vacas hoje a gente vai estar separando deixando fechado também ali nesse piquete porque amanhã já ficou combinado para a gente estar fazendo uma lida aí com a boiada a gente vai estar buscando quatro cabeças de gado lá para cima dos vizinhos nossos uma parceria também que a gente conseguiu aqui com eles a gente vai estar pegando ah o pessoal vai estar vendo nos próximos vídeos aí certo? acompanha os próximos vídeos a gente vai estar trazendo mais gado aqui para o piquete para o pasto alugado beleza? e logo a gente vai estar trazendo os gados lá de baixo lá da fazenda da dona Zezinha algumas cabeças lá também o pessoal acompanha os próximos vídeos não sei quando que vai vir mas acredito que em breve a gente vai estar trazendo mais gado lá da fazenda da dona Zezinha para cá também que é uma parceria que a gente fechou com ela lá beleza gente? então graças a Deus temos sim coisas boas para apresentar aqui no nosso canal não são só lamentações não são só tristezas eu acho que eu estou subindo para o lado errado aqui gente que eu tenho que subir nesse morro para cá então eu não posso acho que eu vou ter que ir para o lado de lá deixa eu ver como é que eu faço aqui vou ter que parar aqui gente depois eu volto com vocês lá em cima do morro lá para encontrar o gado, beleza? eu sei que eles estão nesse morro nessa direção aqui aqui vocês olham é só mato né? mas tem muito pasto aqui gente está no meio do mato aí mas tem pasto beleza? bora lá aqui ó pessoal chegando já onde está a vacada aqui nós encontramos cinco e as outras devem estar para o alto do morro aí vamos continuar subindo aqui é um morro muito forte tem que subir bem com calma muito alto aqui a montanha e vamos torcer que a gente encontre todo o rebanho aí bem né pessoal eles estão aí nesse topo do morro aí de lá de baixo que consegui enxergar eles aí agora vamos ver se a gente consegue reunir todos eles junto para descer tudo no mesmo tempo tudo junto para eles não se espalharem aí bora lá bora lá bora lá oé de lá de baixo eu consegui enxergar todos eles aqui ó agora eles não estão aqui Pra onde que eles foram Ah, é que o seu Ari bradou lá Eles se enfiaram na capoeira Seu Ari chamou os porcos lá E eles se esconderam O Guad se escondeu tudinho Puxa vida Agora vai dar trabalho pra nós encontrar eles E agora eles pegaram algum carreiro aí No meio da capoeirada E se esconderam Certeza Vai dar trabalho pra encontrar agora Pra onde que eles foram Vamos ter que achar o rastro deles pra poder Ver pra que lado que eles foram agora Eles podem ter passado pro outro lado de lá Deve estar no meio dessa capoeira aí Ou eles podem ter Ido pra esse outro lado de lá Aquelas vacas ali estavam Essas vacas ali estavam Descidindo Agora vai saber pra que lado que eles foram Vamos ter que encontrar o rastro deles aí E procurar Eita seu Ari Estragou meu Minha lida de hoje Ele chegou lá e bradou pros porcos Tem muito barulho Tem muito barulho e o gado corre Corre Se esconde Vamos subir ali pra cima pra ver se nós encontra eles ali Ah lá onde eles estão lá Eita Olha lá onde chegaram lá já Agora eles vão Olha lá Passando lá Um tanto lá em cima Um tanto lá embaixo Tudo espalhado Espalhou tudo Eita seu Ari Estragou minha lida de hoje Agora eles vão parar lá naquele outro morro lá E lá eu não consigo passar com a mula Eu acho Vamos ver o que a gente consegue Fazer aí Aí a gente vai atrás deles A gente precisa conferir pra ver se tá todo O rebanho aí Aqui eu já vi que tem cinco Mas eu preciso daquela vaca ali Que aquela vaca é uma vaca Mansa Boa pra lidar com outro gado E eu preciso separar ela Pra eu ir buscar as outras lá em cima Mas parou lá Ah mas Quando eu chego pertinho deles assim Eles descem direto lá pro curral Mas o seu Ari bradou lá Eles espalharam tudo Podia ter bradado não De brado diferente ainda do seu Ari Olha lá um tanto ali Pode ser que eles desçam né Mas aí é meio difícil Outro tanto tá lá em cima Deixa eu ver quantos tem ali Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Deixa eu contar quantos tem lá em cima Aqui tem cinco A gente já sabe quantas Quantas cabeças tem Vê se tá todos eles aí São vinte cabeças no total As de cima pararam Ali as outras vieram ali Agora vamos ver se a gente consegue Passar elas pra lá também Daí a gente vai atrás delas Pra reunir todos eles Não tem que descer com todos eles Pra currar Não podemos deixar nenhum aí no morro não A gente precisa currir todos eles E esse tá tudo bem Aqui também Tava entrando bastante Tem que dar um pouco de água Vamos lá pro alto do morro Parou lá Tem que subir lá Tem que dar um pouco de água Então vamos lá Tem que ir com calma Hoje nosso dia é pra lida mesmo Pra lidar com o gado aí Então a gente é importante A gente conseguir descer com eles E colocar um sal pra eles lá embaixo Hoje também né Ver eles de perto Vamos conferir Ver como é que tá Sete ali Cinco aqui Quanto que dá? Sete Um cinco doze Lá em cima tem que ter oito Lá no alto do morro Lá tem que ter oito Vamos fazer esses daqui Se reunir junto com aqueles de lá Aqui até bom que a gente vai acompanhando eles Vai sair bem certinho ali no caminho Que atravessa o morro É uma pena aqueles de lá Ter se separado Agora ficou em três lotes Dividido aí ó Um lote aqui Um lote desceu pra baixo ali E o outro subiu lá pra cima A gente vai ter que encaminhar esses daqui Junto com aqueles que estão ali pra baixo Encaminhar eles no morro Descer E depois a gente vai ter que subir Pra trazer aqueles outros lá pra baixo também Bora lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aô Aô Vai, 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 vai Aí gente Consegui cercar o gato Tá ventando bastante pessoal Vai sair um pouco do Do vento aí Dei a volta aqui por baixo Do morro Vim de lá do outro morro Passei pra esse de cá Passei pro meio de Sacapoirei Por um carreiro que tem Consegui cercar eles aqui Ó Onde eles estão ali ó Ali na frente Vem no alto do morro ali A intenção é fazer eles descerem Pelo mesmo caminho que as outras já desceram Pra poder reunir eles todos em um lote só Senão ia ter que descer lá embaixo Com um lote E voltar aqui em cima Pra levar esse outro lote pra baixo Que aqui, se eu não seco aqui Eles iam passar lá pra aquele outro morro lá Pra aquele lado de lá Que tem um carreiro que vai lá pro outro lado E o caminho é bem ruim No meio do Taquara Suzá Aqui a gente tá no fio da Da lomba aqui no espigão Aqui ó Pra um lado De lá é uma fazenda Aqui a beira da seia que mata, né Mas É bem o alto do morro aqui Vamos chegando aqui mais próximo Ver quantas cabeças tem aqui Pra gente sair da dúvida Se realmente a gente perdeu algum gado aqui Preocupação nossa aqui bem grande Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Sete cabeças, gente Sete cabeças aqui, ó Era pra ter oito Uma, duas Três, quatro, cinco, seis, sete Sete cabeças É, gente Aô Realmente Tá faltando uma Tá faltando uma A gente nem sabe onde é que foi aqui E se a gente perdeu Aonde foi que ia lá Onde é que ela está Poxa vida Eu esperava chegar aqui E tá tudo bem, gente É, como disse o Totinho Eles viram só o Urubu Outros não vieram ver, né Tava aqui no alto do morro Agora Agora eu não tô vendo mais nada Eu contei sete cabeças pra lá Primeiro Mais sete Aqui Quatorze Mais cinco Ué, peraí Tá errado Tão na conta, né Um sete por cinco Doze Um mais sete Dezenove Tá faltando um Ah, o que eu percebi Aqui O bezerro Tá perdendo O bezerro A vaca Mãe dele tá aqui E o bezerro Não tá aí Realmente Vamos descer Reunir todos eles Pra ver o que aconteceu Pra ver se realmente Tá faltando Aventando bastante Vai sair um bastante Barulho No No áudio É o bezerrinho Gente A gente perdeu Um bezerro Então Vem 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 Como é que eles não passam Pro outro lado Lá pelo carreiro Que eu Acabei de cercar eles Aô 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 Agora eles já descem Aqui ó pessoal Juntamos tudo o gato Juntamos tudo o rebanho Estamos passando aqui A capoeira agora Descendo com eles Foram para lá Vieram para lá Estão voltando para o outro lado de lá E só estão andando pela capoeira Não querem descer pelo limpo hoje não Querem dar trabalho para nós Voltaram pela capoeira de novo Lasqueiro Hoje vocês estão demais Só pelo meio do mato Está difícil de dar hoje Deitar por baixo das madeiras Olha como é que está aí E a capoeirada Eles querem andar pelo meio da capoeira Então vamos ter que ir Aô Não quer ir pelo limpo não Aô Vai Vai É gente Eu estou preocupado aqui Estou achando que a gente perdeu Um dos nossos gados aí Do nosso rebanho Estou achando Não sei não Vamos ter que conferir lá embaixo Para saber Bem preocupado aí com a situação Vai Olha o neguinho aí pessoal Vai 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 Tem que ter 20 cabeças aqui nesse rebanho É para ter 20 É para ter não Tem que ter 20 cabeças aí Se não tiver 20 está faltando um E A esperança é que eu chegasse aqui Que fosse um engano né Fosse um engano Que não tivesse acontecido nada De ruim Ainda estou com essa esperança né Mas Se aconteceu Já aconteceu Não O boizinho está ali na frente parece Não O boizinho está ali não É a novilha Agora eu não sei Os dois são igual Tem um boizinho e uma novilha Igual Bora lá Ó Só pelo meio da capoeira A gente não quer andar pelo limpo não Só quer ir pela capoeira Então não afim de descer hoje não Desse jeito Vou ter que parar aqui Vou ter que parar aqui A lasqueira Olha Ruramata Vou ter que parar aqui Para nós Continuar a lida Para descer melhor O gato Beleza Ei gente Olha Não deu muito Certo não Só saiu aqui embaixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Só saiu doze aqui embaixo Ficou Oito Na capoeira Oito ou sete Não sei O boizinho que eu falei Que estava faltando Bezerro Está ali Ele parece que está sem a Tabuleta só Vamos ver se Os outros não desceram né Mas acho que não Ficaram no meio da capoeira Ela tem que voltar E procurar por eles Puxa vida Hoje está dando trabalho Na salida Nunca eles fizeram isso Normalmente desce todos eles Juntos E hoje eles não desceram Vai 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 É não tem raça deles Que desceram aqui Então Eles ficaram para cima Vai mojo Vai mojo Vou ter que Caminhar esses daqui E voltar ao morro ali Procurar Ou Eu desco esses daqui Separo as vacas Que a gente vai Está separando lá Vai mojo E depois eu volto para cima Mas eu vou fazer isso Rapaz que os outros desçam Eu não sei Rapaz Ficou faltando Deixa eu ver a vaca mocha Minha Uma vaca do Nelsinho Aqui tem as vacas Na parceria com o Nelsinho Tem umas vacas Na parceria com o Nelsinho A gente Trabalha aqui na parceria Tem que ser assim Para a gente ir crescendo Evoluindo Buscar parceria Vai Vai Desce Desce Vai Vai Vou Fazer eles descer Daí eu Eu volto para cima E eles ficaram Eles a capoeira Aí gente Estão por perto Quer dizer perto Não Mas estão por aí Bora lá Eu vou descer Com esse Rebanho aqui Com esse lote aqui Gente Esse aqui é só Para a capoeira Eu vou descer Para não perder Eles Eu preciso separar Essas três vacas Essas mais mansas Essa grandona aqui A Matilda A mocha A mocha está agarrando O mato lá E a mascarada Para trazer as nuvens Aproveitar que o senhor Está lá me esperando Para nós separar elas Vai dar Menos trabalho A mocha Se eu deixar lá Ela vai agarrar o mato Já Depois eu volto Ficar para cima Para procurar as outras Pronto pessoal Está separado Aqui as vacas Que a gente precisava Separar Seu ali Deu uma mão Para nós Recolhemos as doze Aqui dentro Levamos lá Daí Entrou no curral Já certinho Já As três ali E o neguinho E a outra Entrou junto Eu tirei para fora Foi fácil Para Para separar elas Já passei novamente As outras As oito Lá para cima As oito cabeças Que vieram junto Passei para lá E vai ficar aqui No piquete agora Só As quatro vacas E o neguinho Que são as que a gente Vai estar Levando lá para cima Amanhã E também as quatro vacas Do nosso companheiro Está ali Que as três Que pariu E uma que ainda Não pariu A gente colocou Coloquei um salzinho Para elas Vamos deixar elas Lamber um salzinho Aí Coloquei um sal No outro coxo Do lado de lá Mas não deu tempo Da gente conseguir Segurar As outras Que elas se espantaram No vilha nova Voltaram para o morro Mas eu vou ter que Voltar para o morro Agora Para conferir Gente Ó Tem urubu voando ali Não sei se dá para ver Aí Não sei se dá para ver Na imagem Eu acho que não Não dá para ver Tem bastante urubu Voando por cima Mas eles não estão Em um lugar só Estão para lá Para cá Vai e vem Mas Foi na segunda-feira Sei lá domingo Acho que a Tatiana Esteve aqui Então Se acabou A gente perdendo Alguma cabeça De gado aí Já Perdemos né gente A gente não vai poder Aqui ficar É Ah Estava conversando Com minha esposa lá E assim A gente Tem que Dar mais graças a Deus As coisas boas Que vem acontecendo Na nossa vida né E Não lamentar Tanto pelas perdas né Porque as perdas Vai fazer sempre Vai fazer parte Da nossa rotina aí Do nosso dia a dia Né Pra quem Gente que está lidando Com os animais Está sujeito A perder mesmo né Faz parte gente Faz parte da Da nossa Lida né A gente tem que estar Sempre preparado Pra quando vier as perdas A gente saber lidar Com elas Que é uma das coisas Que a gente não sabe lidar Hoje é com as perdas né Então A gente tem que saber Que faz parte E está sujeito A acontecer Não é das vacas Do Nelsinho É O Nelsinho Estava bastante Preocupado lá né Isso a gente já tem como saber Que não é Das vacas dele Está aqui as três E mais duas Ficou lá pra cima Eu consegui ver as cinco Que estão aqui E os bezerro Também não é Se bem que tem Tem corvo Pra todo lado Tem corvo aqui Tem corvo lá No outro morro De lá Né Na outra montanha Que é pro pasto O lado do pasto Do nosso companheiro Né Então tem Tem urubu pra todo lado Isso pode não significar Também muita coisa Mas eu não consegui ver Todo o gado É Consegui ver de longe Só E Ao morro que eu cheguei Tinha cinco Aí eu Aí eu contei sete Cruzando o outro morro Do outro lado de baixo E quando eu cheguei lá No morro de cima Tinha mais sete Então está faltando uma Mas isso ainda Assim Sem a confirmação De perto né Eu só vi de longe Os bezerros Esses estão todos São cinco bezerros É Bezerro não Já são Grandinho É Bezerro no caso Né São esses aqui Tipo Tipo Neguinho aqui Já é bezerro grande Já É apartado né Mas A gente está aí na dúvida Agora Não sabe se Realmente É A gente veio a perder Uma cabeça de gado Aí E se a gente perdeu Foi das novilhas grandes Então isso Deixa a gente um pouco Preocupado Mas ainda a gente não tem Essa confirmação Aí Passando aqui Só para Finalizar o vídeo Né É A gente está Mais aqui para atualizar Mesmo Os amigos Que acompanham a gente E Né gente Se perdeu Fazer o que Vamos lutar Como eu disse Para minha esposa Né Se a gente perder Um A gente tem que lutar Para conseguir colocar Duas no lugar E a gente Tem que dar Graças a Deus Que amanhã A gente já Vai estar Se a gente Perder uma No caso Amanhã A gente vai estar Trazendo para cá Quatro Né Quatro Se Deus quiser Der tudo certo Mas ali da manhã Já está separado Aqui as vacas Né Que a gente vai estar Levando para Emadrinhar com elas Aqui o gado A gente Ele chega Sai e vem Tocado A gente toca ele Com os animais Chama Vai chamando de igual A gente sempre faz Nas lidas aí Que o pessoal Tem acompanhado Então amanhã Vem quatro Para cá E logo Vem mais Umas aí Mais algumas Cabeças aí Que aí o pessoal Vai estar Conferindo Nos vídeos Seguintes Que é lá Da fazenda Da dona Zezinha Também Então vem coisa Boa por aí Vem novidade Boa E a gente É grato Por isso A gente só Agradecer a Deus Mesmo E tentar Superar Das melhores Formas As perdas Que a gente tiver Né E Pecuária Pecuária é assim É desse jeito A gente não é só ganho Todo investimento Tem seus riscos E na pecuária Não é diferente Né A pecuária A gente também Corre os riscos Aí O lucro vem Mas Às vezes Também tem Os As perdas Né É um investimento De risco Isso Como todo investimento Né Todo tem O seu risco E a gente está aí Na chuva Para se molhar Né gente Beleza É isso aí pessoal Vamos agradecer A Deus Pelas Benção Que ele tem nos dado Pela saúde Pela vida Pelo fôlego Né E por ele ter me dado A oportunidade De estar aqui hoje Mais um dia Gravando esse vídeo Para os amigos Acompanhar A nossa lida A nossa rotina Beleza É isso aí gente Bora lá então Vamos Finalizar por aqui Vou estar subindo o morro Ver se eu encontro os outros Né Ver como é que vai estar E a gente pode estar atualizando aí É Se a gente encontrar Ou se a gente não encontrar Ou como é que for Ver que se a gente Se bem que agora separou O gado Ficou oito para cá Né Que aqui tem quatro Desceu doze Ficou oito para cá No meio da capoeira E as outras Estão lá em cima Então se tiver lá em cima Se tiver todas São oito lá em cima Né Mas enfim A gente vai estar atualizando Num próximo vídeo aí gente É No canal Vida na roça Família Cordeiro Porque hoje Vai estar saindo dois vídeos Então A gente vai estar fazendo Para os dois canais Certo? Beleza? Valeu, valeu Um abraço a todos Aguardo vocês então No canal Vida na roça Família Cordeiro Com mais atualizações Para os amigos aí Valeu gente Abraços